Mais uma parada na estrada aqui na BR-101, perto da divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Escarreta aí, 30 metros. Eita, bichinha, olha aí do sofrimento. A Volvo das Antigas, Bicudinha. Mais um posto, mais uma churrascaria da Rede Chimarrão. O posto seta. Gasolina aqui ainda é barato, R$ 4,78. Gasolina R$ 4,78. Um preço bom. Vim dizer que está caro, R$ 6,68. Esse posto é grande. Muito espaço para descanso. Vendo que beleza. Almoçamos lá na divisa do Pernambuco com a Paraíba, numa churrascaria dessa. Churrascaria e chimarrão. Não, estou mentindo. A churrascaria foi outra. Na ida que paramos na chimarrão. Não, estou mentindo. Não, estou mentindo. Obrigado.